bom gente aqui está sendo um lugar de muitas realizações nós passamos numa feira quando estava chegando em frankfurt que é onde o pai da carol o toninho trabalhava e achei o toninho aqui minha irmã e meu irmão ver isso meu pai não era careca a gente que está virando a câmera velho não é foto vai editar depois bom aqui está o toninho trabalhando ele falou que se aposentou cansou daquela vida corrida virou um anão e veio pra cá trabalhar no salão falou o barco mas o bom é que ele trabalha das nove a uma das nove a uma gente horário de funcionamento eles param para dormir que ninguém aguenta ficar nesse frio ainda tem encontro um amigo lá o espantalho olha o carro do meu pai ali ó vou dar um zoom ai gente olha o tamanho que bonitinho bom beleza é só isso estamos chegando ao fim do roteiro aqui vamos para o ônibus partir para o lugar mais frio aqui ó vamos mostrar algumas coisinhas que vende aqui vários dragões nossa não é óbvio beleza tchau 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 tchau